Aqui nos Estados Unidos, é uma coisa que eu percebi, é um país que te dá oportunidade. Então, sabe o que eu era antes de ser corretora aqui? Eu vou te trazer na próxima vez, a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu fazia pães. Você comentou comigo por telefone, lembra? Eu comentei, é. Então, eu sou de origem judaica e eu aprendi a fazer o pão a ralar, que é um pão trançado. Porque a gente costuma fazer esse pão para comer às sextas-feiras, no jantar de sexta-feira, no Shabat. E é engraçado porque eu aprendi no Brasil, com a mulher de um rabino, eu fazia no Brasil com uma amiga minha. A gente vendia para as amigas, a gente entregava domicílio. Meu carro até quebrou um dia, lembra? O carburador lá do carro, sei lá o que aconteceu. Quebrou, falei, chega, não vou nem mais entregar mais. É que o Brasil, São Paulo, é que nem um bairro aqui, que nem uma cidade aqui. Só que aqui as cidades são muito grandes, muito distantes, impossível entregar para cada uma. Fala, pessoal. Você está assistindo o QCE Podcast. Eu sou o Regi Gonzaga. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí